Música Oi gente, aqui é a Evie, sejam muito bem vindos a mais um vídeo de bom galera Dessa vez eu vim trazer pra vocês mais uma série aqui no canal Uma série não, uma série maravilhosa, uma série sensacional, espetacular e majest... Majestosa Majestosa, isso aí Bom galera, essa série é muito fera porque basicamente é um mapa de parkour Feita pra nós quatro, eu, brosco, eia e total Isso aí galera, eia Opa, tudo bom? Caraca galera Então bom, quem fez esse mapa foi o Otávio e também uma outra menina que eu esqueci o nome Mas vai estar todas as informações deles na descrição, muito obrigado, vocês são feras E é isso aí galera Bom, esse mapa aqui é um mapa de parkour bem simples pra quatro pessoas E eu espero que vocês curtam e por favor apoiem com like essa série Porque essa série vai ser muito engraçada, eu tenho certeza absoluta Então vamos lá galera Mas o que eu achei mais da hora desse mapa É porque eu dou rage em parkour né Sim Galera, o mais da hora desse mapa é que não é um mapa de parkour simplesmente Eles colocaram coisas de cada um, aspectos, tipo características de cada canal E aí ficou muito legal, coisas que vocês veem no meu canal, coisas que vocês veem no canal de todo mundo Então vamos gente, as regras Tem que colocar a renderização no 5 Jogar em pacífico, ok? Nenhum comando permitido além de barraquil e mapa de noite e se divertir E também vou tirar a chuva porque eu odeio chuva cara, vamos lá Então vou dar um fall Ok, beleza Então todo mundo em cima das suas respectivas pressure plates? Não Sim, me engano Galera, o que vocês estão fazendo aí hein? Lepra Vai lá total 1, 2, 3 E aperta no botão Caraca Apertaram? Beleza galera, vamos lá Então ó Você está em um passeio de balão com seus amigos quando de repente uma enorme nevasca Uma enorme nevasca invade seu balão Você não consegue enxergar nada na sua frente Na sua frente Você deseja que esse passeio nunca tivesse acontecido O seu pensamento é tão forte que o tempo para Então vamos lá galera Aqui tem que dar spawn point? É, vou dar spawn point aqui velho Vou dar spawn point aqui Olha pra mim aqui Bibi, olha aqui Deixa eu ver Tudo bom velho Ô Bross, tudo bom? Agora você é um velhinho com cabeça de bross Eu sou dois bross Sensacional Galera, eu peguei o Valdirene aqui, vocês pegaram o que? Eu peguei a Judite Eu peguei o Boronildo Boronildo Eu peguei o Jacinto Caraca velho Olha lá o Bross, olha lá o Bross Tchau Bross De novo, aí Você nasceu aqui? Não, eu vou dar spawn point já Boa, eu já deixei meu spawn point aqui pra não ter problema Então vamos lá Ô Ô Não Ah não, tem que começar todo mundo junto, né? Pra ser justo Posso começar chorando aqui? Chorando? É Não Não Vai, três Olha o meu parkour aqui, mano Meu Deus, não tem como passar isso aqui não Chora, chora, total Mas beleza, vamos lá Não, o meu coelho é o melhor que tem aqui Bora, bora Três, dois, um, valendo Caraca, vou ganhar isso aqui Fala mesmo Fala mesmo que eu vou ganhar isso aqui A Bibi já tá contando vitória já no negócio Ah não É, velho É, mano É porque a Bibi é boa demais Ah, meu Deus Cai Cai, cai, cai Aí, vamos lá Ah não Meu spawn point pro gol Tem um pulo meu que Chora, coelha Chora, coelha Pronto Esse pulo meu não dá, velho Ah não, ah não É muito Esse pulo meu não dá, velho Chega num pulo Ó, o total já tá lá na frente Caraca, não Ah não, velho Cai de novo Calma Pois, que a gente vai ter que fazer isso Não E agora, como você passa, Bross? Aí Boa, Bross Meu Deus Esse Bross é muito bom Pô, tinha que ter checkpoint aqui ainda Vacila Vacila, vamos lá Ô Ô Ô, passei, passei Não, velho Ah, tem desgramado Ah não Calma, velho Agora eu vou ter que fazer uma coisa Boa, boa Vou ter que pegar um vidro Pronto Vou passar ele Vou passar aqui Meu Deus Tô chegando Eu não consigo Tô chegando Tô chegando Eu não consigo passar daquele negócio Pegue Ah não Cai que nem cocô, velho Assim não dá Assim não dá Olha, aqui deu spawn point Aqui deu spawn point Chega aí um ponto do parkour que dá spawn point, galera Eu não consigo Eu não consigo Tem um lugar, velho Do meu parkour que não vai de jeito nenhum, velho Dá aquela chutada, Bross Dá aquela chutadinha Ô Eu acho que ele é muito longe, velho Certeza que ele é muito longe, velho Você tá de caminagem com a minha face O meu tem que chegar em um ponto que dá spawn point Ah não, velho Ô Não dá Meu Queria dizer que eu estou chegando, galera Queria dizer que eu estou chegando Ô Eu sabe o que eu acho que foi o inscrito da Bibi que fez e facilitou pra ela É Ô, o inscrito roubou pra Bibi E Vai não, vai não E eu acho que o choro é livre Aqui não dá Vou ter que arrumar O inscrito roubrou pra Bibi, hein Caralho Tá, cai de novo, velho Ô, na verdade O dela tem spawn point É verdade, hein Ô, eu vou ter que arrumar as criosas Chore Chore Não, pera aí Eu tô calma Vai, vai Morreu O dela tem spawn Mentira que o dela tem spawn point, velho Mentira Chorem Chorem, queridinhos Chorem, queridinhos Toda vez que eu muro Ô O meu que eu vi ali não tem spawn point Roubeu pra mim, hein Ó Não, não Ah não Calma, eu não caí de novo Calma, calma, calma Vou conseguir agora, hein Ah, não, não, não Pô, tem uma parte ali que é impossível, velho Não dá É isso que eu tô falando Tem um monte de partes no parkour que é impossível O da Bibi é reto pra sempre Galera O dela é só reto, tá ligado Não vai nada Chorem Vamos lá Ah, não Pelo amor de Deus, velho Pelo amor de Deus, não Eu tô caindo, velho Eu não consigo passar de um pulo Ah, não Pelo amor de Deus A coelha ainda tá aqui, ô Ô, bom, bom Ô, ô Vai, 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 vai Tá coelhinho também, ô Vou nada a ver Pô, tá roubando pra nós, bro Nossa, velho Tão, tão roubando, tão roubando, velho Tão roubando Só porque nós é ruim Se são ruim Essa é a realidade Não Não tem essa não Dá Bibi uma ponte Agora vai Olha o meu O meu ainda tem teia pra atrapalhar O meu também tem teia, velho Não, o seu não tem teia, não Claro que tem, bros O seu não tem nem vão do... Passei 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 Pense bem Pense bem Pensei Maru, como que eu vou fazer esse pulo, velho? Ah, não Ah, não acredito Ah, não Nossa, eu me dei Eu não sei o que tá acontecendo, velho Eu não sei o que tá acontecendo Tá difícil Na moral Galera Ah, tem spawn point aqui também O seu também tem, total De todo mundo tem spawn point Tipo, um triângulo É, exatamente Um triângulo? Passei Nossa, galera Bibi um mito Bibi um mito Vai, galera Dá TP aqui A segunda fase Dê TP para a mita Não TP o quê? Dê TP para a mita Só que eu não consigo ver vocês Aí vai ficar chato Ah, mas Calma aí É competição isso aqui? Porque você tá falando pra dar TP Não é competição Não, não é ter competição pra nós É nós, tá ligado? Nós por nós Nós juntos Vem, galera Dá TP aqui Não, agora é questão de honra Não, agora é questão de honra Só um momento Só um momento Vai, Bross Então vai Ó, ó o Bross indo, galera Bross Bross, acho que vai conseguir Eu acho Tenho certeza da mita Ó lá Tô vendo, Bross Pronto, galera Era a chance que vocês tinham Agora é a hora Deu-se ter a segunda fase Não 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 A bebê atrapalhou o meu parkour Ah, não Eu dei tempero Aí, tá vendo? Eu dei tempero no total, cara Não Caraca, eu caí junto com o Bross Ô, Bross Já volta, né? Já volta Pense bem O seu tá pense bem? Olha aqui Olha Pensa bem, total Pensa bem Essa parte é da hora Pensa bem Total tem que passar por um rio de lava Com cinco creepers ali Olha, a coelha chegou também Ah É aqueles negócios invisíveis Aqui tem que acertar o MLG Vem, ó O total tá chegando Vai Vai, total Pronto Todo mundo chegou Bebeu a primeira, óbvio Caraca, mano Se liga Se liga no MLG da pessoa Ó Só se liga Na moral Na moral Na moral Girando ainda Girando Ó Ó Ó Ó eles Tô vendo que você tá girando Peraí Boa, total Ó Não, tira esse balde Tira esse balde, coelha Não foi eu Ah, colocaram o balde e deixaram, mano Valeu, ei Valeu, ei Consegui Consegui Caraca Parabéns, você completou a primeira fase Se prepare Pois a diversão começará agora Você será transportado para o mundo medieval Sai da frente, galera Tô olhando Guarde esse relógio com você e fique atento aos próximos Sai, bro Não se esqueça Pois nem tudo Pois nem tudo É o que parece Boa sorte e aproveita a aventura tobiástica Apro Lembra que eu sempre falo Tobias? Ah, eu tobi Não creio Tá vendo, né, galera Vocês tão vendo, né Apertem os cintos e vamos nessa, maluco Não nos responsabilizamos por reis Nem Tobias Tobias danificados Não, eles não se responsabilizam por Tobias Ai, esse daqui é o meu Eu tô num bar Tobias danificados Ô, falo pra vocês, hein, tchau Caraca, vocês já foram, velho Meu Deus Aqui é o spam point Posso aqui Como é? Vou dar spam point Porque o meu nunca Nunca dá certo Ali, ali, ali Ali na onde? Aqui Aqui, aqui, aqui Vamos embora Vamos total, é nóis Ah, vocês acham que vocês vão deixar a gente pra trás mesmo? Vocês acham? Patata do Tobias Eu peguei o meu Aí O meu tá aqui, ó Pra onde? Ah, eu tenho que ir back? Ah, falou, falou, galera Falou, ei Filho também Filho também vai coelha nossa coelha vai coelha não com ele cara a bb de primeira aqui a bb de primeira aqui droga a sério galera sério que a bb vai militar a mas isso é muito ruim na moral eu também aí meu deus também cheguei já cheguei já cadê vocês cadê vocês não deixa a gente chegar na moral deixa eu tô vendo vocês estão vendo vocês que é fácil que é fácil chover olá eu vou burlar isso aqui mano acho que eu vou voltar só pra atrapalhar a não dá pra voltar droga vai voltar nada não vai voltar nada o nego nem barul criativo não vai botar água meu deus droga são muito ruim cara olha isso bota a água aí pra mim peraí aqui ó aqui ó coloca a água aí coloca a água aí caraca mano aqui eu trabalhei aqui porque eu trabalhei aqui vocês são muito ruim cara coloca a água ali coloca a água ali vocês são incrivelmente ruim cara é incrivelmente não vai galera tô esperando vocês boa 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 aqui é trabalho equipe boa clã boa clã peraí 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 não tira não tira não tira galera ó vem bros vem bros vem bros boa bros por que a gente faz essa a gente pode botar água aqui e aí cheater do caramba agora a gente tem que seguir o rastro aí passei vamos seguir o rastro então galera vamos seguir o rastro que a seguir o rastro vamos lá ok tá pra cá eu vou dar um empurrão vai vai galera vem cá galera eu tô pegando fogo peraí tá pegando fogo não parei 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 eu vou morrer mano eu vou morrer para eu vou morrer vai vamos continuar seguindo o rastro galera chegou ali aonde o o rastro caiu para fora do mundo cheguei cheguei a meu deus mano nossa pãozinho pãozinho vai vai bb ó vai para lá colher vai quase ó bb chegando em primeiro de novo ó bb chegando em primeiro de novo a mas vocês são incrivelmente ruim sério galera 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 o cair para aí obrigado obrigado boa boa galera embora nem esse primeiro pulo a gente faz galera Calma aí, calma aí Obrigado Boa Ah, mano Ah, não Ah, não, tá isso Tá licença Mano, Toto, já vai Mano, Toto Não, deixa pra mim, velho Vai, vai, Toto Tá licença Passei Ai, troca Parkour é o caramba, hein Toto, calma, hein Toto, Toto Não tira essa água aqui, não Essa água aqui é a divina Tchau, Braus Não, não tira Bota, bota, bota Calma Deixa eu passar Ah, não, velho Cai Caraca Galera Essa queda foi sinal que o vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado desse primeiro episódio dessa série Óbvio que não vai ser tudo com água A gente tá só brincando no próximo episódio Não vai usar cheat, tá bom, galera? Então é isso aí Se inscrevam no canal de todo mundo Que vai estar na descrição E é isso aí Um beijo pra vocês e Falou Falou Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto